Fala galera, beleza? Aqui é o Atanta de Estúdio e Demonstrates Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou trazer aqui pra vocês uma técnica que é usada pelo SEAL americano Pra quem não sabe o que é SEAL, é o exército que ele é treinado pra combate no ar, na água e na terra, certo? Os caras são completos, os caras são foda, certo? Um que usa essa técnica é o David Goggins, certo? Se você não conhece ele, pesquisa aí no YouTube, o cara é muito casca grossa, certo? Ele é um SEAL americano, aposentado Ele tem vários vídeos aí de motivacional, dando conselho, falando sobre os caros mentais, certo? Então procura aí no YouTube que você vai achar, beleza? Então galera, voltando Essa técnica, eu não recomendo quem tem pressão alta ou pressão baixa usar Por quê? Porque você vai ter que ficar prendendo um ar por um tempo Então não é bom pra quem tem problema de pressão, certo? Mas se sua saúde tá perfeita, beleza, dá pra você fazer, certo? Então bora lá Pessoal, essa técnica, ela é usada pelo SEAL pra controlar a ansiedade, certo? Antes de um combate, antes de uma missão muito importante Eles usam essa técnica pra manter, controlar a ansiedade, certo? Pra se acalmar Como é essa técnica, pessoal? Você vai inspirar 4 segundos Vai prender o ar com o pulmão cheio por 4 segundos Vai soltar o ar em 4 segundos E prender a respiração por mais 4 segundos com o pulmão seco, certo? Então vamos fazer assim, ó Você respira Certo, dá pra entender? É um pouquinho complicado Tentei um pouquinho de coordenação motora Mas eu vou fazer de novo Com mais calma, certo? Então você respira em 4 segundos Certo, dá pra entender? Então, essa técnica, ela é muito boa Por quê? Porque ela ajuda você a controlar a ansiedade, certo? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Qualquer coisa, qualquer dúvida Deixe nos comentários aí embaixo Que eu vou estar tirando, certo? Vou estar orientando vocês Mas eu comecei a usar essa técnica Fazer uma semana, certo? E é muito boa Quando você tá nervoso Tá com ansiedade Tá querendo sacomar É muito boa Porque ela ajuda você a controlar a ansiedade Como eu falei, certo? Então, pra quem não é inscrito no canal aí Pessoal, se inscreve no canal Deixe seu like aí embaixo, certo? E compartilhe com seus amigos Que sofrem de ansiedade Ou então precisa se acalmar um pouco Assim, uma técnica que Assim, pra mim ela funciona Pode ser que ela não funcione pra você Mas, ó Faz e deixa aí nos comentários embaixo O que é que você achou dela, certo? Mas lembrando, pessoal Se isso aqui é pra um grau Lógico, tem graus de ansiedade Que são muito elevados E pode ser que essa técnica não ajude Então, é causa de buscar Alguém mais especializado Um médico, certo? Então, até a próxima, pessoal Tamo junto Tchau! Tchau! Tchau!